Atenção! Atenção! Quatrocentos do vencedor. Barro Branco avança por fora. Lá por dentro. Blaster Rush tem cabeça. Tem pescoço. Meio corpo. Um corpo inteiro. Com Dom Márcia por fora. Tomou a segunda. Avança por fora. Tenta a primeira. Blaster Rush por dentro. E Dom Márcia por fora. Blaster Rush tem cabeça. Pescoço. Meio corpo. Um corpo inteiro. Para Dom Márcia. Correndo em segundo. Afastada. Corre Barro Branco. E terceiro de outro. Por dentro. Quarto. Em quarto. Dom Márcia avança por fora. Tenta a primeira. Blaster Rush por dentro. Dom Márcia por fora. Cabeça a cabeça. Blaster Rush está brigando. Ele tem cabeça. Ele tem pescoço. O Dom Márcia avança por fora. Blaster Rush tem meio corpo. Cruza uma faixa final. Primeiro para Blaster Rush. Segundo para Dom Márcia. Depois de outro. Ainda vai. Experto. Barro Branco. Indio Guru. Por último. Exploiter. O resultado do primeiro páreo. Que acaba de ser disputado. Poder mudar. Anunciamos a vitória para dois. Blaster Rush.